Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base dos apertados, porém produtivas, e eu vou ter que trocar isso aqui, né? Esse negócio aqui tá tudo feito com ferro, com... Eu vou fazer o seguinte, como aqui, ó, minério de ferro, tá vendo a porta, ó, então eu vou cancelar a porta, deixa eu só... Nossa, tá tudo feito com ferro aqui, mano, tudo feito com ferro, peraí, deixa eu só ajeitar isso aqui, vamos lá, devagar. Primeiro deixa eu jogar um líquido aqui dentro. Seria água, pode ser petróleo também, mas aí o petróleo vai vir muito quente, né? Melhor a água. Só uma gotinha. Não tem água disponível, então não pode ser água. Então vai ter que ser petróleo mesmo. Petróleo bruto, melhor ainda, que aí ele fica na parte de baixo. Aí, petróleo bruto. Copiar as configurações. E cola nas demais... Torneirinhas, assim. Faltou uma torneira aqui. Faltou uma torneira aqui. Aí, beleza, já colocou. Esse pode desconstruir. Aqui eu vou colocar a porta de segurança. Já colocou aqui também, caramba. E aqui também. Aqui ainda não. Fiz besteira. Acho que aqui a mucura talvez não vá pular aqui dentro, hein? Ficou muito petróleo aqui. Tinha... Tinha outro petróleo já aqui. Vou ter que secar e fazer de novo. Esse último aqui. Esse aqui. Petróleo bruto. Vamos terminar esse... Esse viveiro aqui hoje dos Draco. Daí, beleza. Pra você e pra você. O Otávio tá vindo. Ok. Porra, só jogou uma gotinha mesmo, hein? Que filha da mãe. A parte de baixo tá toda com cloro, então tá tranquilo. Eu preciso dar uma baixada nessa temperatura aqui. Eu não tinha plaquinhas de gelo, mas se eu tivesse descolado uma plaquinha de gelo, ia ser perfeito. Ah, tá refinando aqui. Peraí, tem coisa... Nossa senhora. Tá a 800 graus isso aqui. Por que que tá tão quente esse... Esse bloco adiabático? Ah, eu acho que ele segurou a temperatura que era da turbina, né? Ah, vai ter que ficar assim. Eu não acho que vá... Que vá zoar aqui, não. Não tem problema ser dois líquidos aqui. Na hora que a porta fechar, tudo resolve. Bom, vamos lá. Estação de tosa feita de arenito. Desmontar ela e fazer de cerâmica. Estações. Estação de tosa de cerâmica, beleza. Tem entrada por cima, tem entrada por baixo. Aqui já tá valendo como viveiro? Não, porque ainda falta o... Estação de beleza patch. Aqui vai ter que ser de... Aço. Vamos lá. A porta aqui pode ser de cobre. E aí depois eu só copio isso aqui e colo... Nos demais. Esses cabos aqui... Sai daqui. Passa a ser de cobre. Isso aqui estaria ligado aonde? Ah, tá. Na incubadora. Cabo de cobre. Aqui. Incubadora. E aí depois eu só deleto os outros e meto bronca. Incubadora de cobre, né? Quando o meu cobre tá começando a... A pedir arrego. Daí isso aqui... Entendi. Vai no sensor de criaturas ali. Então eu vou trocar o caminho. Esse aqui vai ser o caminho novo. E agora eu tenho que trocar todos esses bichos aqui. Cancela. 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 E tá tudo pra se fazer de ferro. Cancela. Logística. Carregador de transporte. Não. De qualquer maneira eu ia ter que tirar o trilho, mas... Mania que eu tenho de clicar sem conferir o material. Aqui. É aqui? Não. É mais pra cima. É aqui. E aqui. Devia ter cancelado os trilhos também, né? Você sai. Você sai. E entra aqui. Coletores de cobre. Um aqui. E um aqui. Posso trazer o DRECO pra cá já? Prioridade 10. DRECO. E DREQUINHO. Cadê os DRECO? Laçar. É mais fácil apertar a tecla N, né? N. Prioridade 10. Laçar. Tem mais DRECO, não tem? Tem um Vagalume dentro do quarto. Mais um DRECO aqui. Acho que é só esse. Isso aí é o suficiente pra começar. Depois ele vai se autorregulando. Os estábulos vão se autorregulando depois. Esse Vagalume aqui tá morto. Beleza. Já chegou o jantando. E agora eu preciso trocar esses trilhos. Deixa eu colocar a Prioridade 10 aqui no que pode ser construído. Que aí o que faltar eu só troco o material. Esse trilho não existe mais. E esse daqui. É de cobre. Temporizador. Eu nem sei porque esse temporizador tá pra baixo. Tá aqui dentro. E aí eu vou ter que trocar todos esses trilhos aqui por aço. Certo? Certo? Construíram tudo. Agora eu cancelo. Isso aqui. E troco. Aí é a ostentação, hein, mano? Este vem pra cá. Este vem pra cá. Este vem pra cá. Este plug aqui. Este plug aqui. Esta ponte vira aqui. E este daqui puxa pra cá. Tem três alerta amarelo do Q. Talvez vai construir tudo aqui agora. Este vai construir tudo aqui agora. Deu certo? Deu certo? Acho que deu, né? Deu certo? Acho que deu, né? Desmontar essas torneiras primeiro. Desmontar essas torneiras primeiro. Estação de arenito sai fora. Esses pontos de soltura aqui. Ah, de amálgama de ouro dá pra fazer. Tá tranquilo, tá em casa. Desconstruir as torneiras. Agora, cancela tudo isso aqui. Certo? E copia. Tira uma foto dessa altura aqui. Assim. E aí vai colando. Se falta aço, faltou. Se falta aço, faltou. Tem um alerta amarelo ainda. Ponto de soltura. Aqui é no máximo sete. Beleza. Beleza. Conforme essa porta for abrindo, o cloro vai descendo, mas não tem problema. O mais importante é o cloro ficar aqui. Deixa eu cancelar aqui a colheita. Y. É... Desativar a colheita. Deixa o lírio cair de maduro. Beleza. Nunca mais problemas de... De estresse, né? De estresse, né? Depois que eu ajeitei ali o estábulo. Ok. Eu vou ter aço pra isso. Por incrível que pareça, ainda vai sobrar duas toneladas. Copio as configurações disso. E passo pra cá. E aqui sempre ovo de dreco. Um cubar. Quem tá confinado? Como é que vocês entraram aí? Ah, eles conseguem entrar, mas não conseguem sair. Que da hora. Aí, beleza. Tem gás natural. E agora eu tô com um problema aqui, né? Do episódio passado, né? Eu consigo resfriar isso aqui. Mas já tá chegando numa temperatura perigosa. Porque a ideia é que esse aqui seja resfriado separado. Então vamos criar mais um... Resfriador aquático desse lado aqui. Esse daqui... Vai trabalhar sozinho. Assim, independente. Tem água aqui. Um pouco de petróleo aqui nesse chão aqui. Hum... Tá zoado aqui, hein? Ovo de dreco em cubar. Verdade 9. Dreco em cubar. Mano, isso aqui vai dar muito caniço. Não vai dar caniço. Vai dar muito caniço. Ovo de dreco em cubar. Ovo de dreco em cubar. Como é que isso aqui vai funcionar? Isso aqui vai regular. É pra contar ovos? É pra contar ovos? É pra contar criatura. Toda vez que ficar... Acima... De sete. Um já foi, não? Pera aí. Deixa o dreco sair dali pra eu fechar. Sai daí, dreco. Aí. Acima de sete. A porta vai abrir. Já começou a cuidar já. Eu poderia separar... Menos dreco por enquanto, né? Colocar aqui. Aqui tem dois, né? Vou separar. Vou colocar dois... Aqui. E aí ele vai laçar o excedente. E aí vai levar pras outras. Pra ficar dois dreco em cada. Até ter dois dreco em cada. Depois eu vou aumentando. Olha lá. Ele vai autolaçar o excedente, ó. E aí você controla a população. Aos poucos. E vai... É... Espalhando. Ó. Vai laçar. Aqui ele não pode jogar de novo o dreco. Então o que ele vai fazer? Ele vai jogar no próximo ponto de soltura de dreco. Que é esse aqui, ó. Pegou. Trouxe. Soltou, viu? Aí você controla a sua população. É... Dentro dos estábulos. Deixar dois em cada estábulo, por enquanto. Quando tiver dois em cada estábulo, aí beleza. Aí eu volto pra colocar sete de novo aqui. Suave. Preciso de energia. Vamos lá. Eu posso pôr nesse ponto aqui. Esse ponto aqui tá o que nele? Nada. Então é esse ponto mesmo. Perfeito. Aqui, ó. Só... Plugou. Já era. Agora eles já podem... Acho que faltou uma estação de tosa, né? Essa daqui. É, a temperatura no canto aqui tá muito alta. 97 graus. 101 graus. Aqui o dreco morre. Prendeu o meu dreco aí, mano. Deixa eu copiar as configurações. Pronto. Aí. Por que que não trouxe pra cá o dreco? Eu não entendi. Vai laçar de novo pra levar outra vez? Oh, mas você também... Jonas. Laçou. Agora alguém tem que vir carregar. No caso é no ponto de soltura que a tarefa fica marcada. É o Juan. Estado do curral, ok. Cadê o Juan? É o Otávio que pegou. Peraí. Por que que ele soltou aqui de novo? Ah, porque só tem duas criaturas. Quando pega ele, ele já não faz mais parte da criatura aqui. Não, peraí. Tem alguma coisa errada. Por que? Porque fica mais parte da criatura aqui. Fica contando como criatura. Três criaturas. Ele tá chamando pra laçar. Quer ver? Vamos ver. Quando ele pega a sacola, eu acho que baixa pra duas. Ó. Por enquanto tem três ainda. Quando ele pegar a sacola, vai baixar pra duas. E aí ele solta aqui de novo. É, não baixou, mas é isso que tá acontecendo. O estábulo não reconhece como... Então tá, vamos fazer o seguinte. Colocar uma só pra ele colocar no próximo ali. Não mostrou ali que ficou o número dois. Mas com certeza foi isso que aconteceu. Aí, beleza. Agora vamos voltar pro sete aqui. E agora os estábulos vão se autorregular. Sete aqui. Aqui. E aqui. Isso aqui eu tenho que desconstruir. Ok, como é que vai ficar a saída desse material daqui? É, carne e... Automação. O que que é que sai daqui? Carne e ovos. Então o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar prioridade nove... Nas tarefas de... Isso, beleza. Beleza, beleza. Prioridade nove aqui. Por enquanto eu não vou fazer ovo de dreco, né? É, não tô fazendo ovo nenhum, na verdade, por enquanto. Depois que os estábulos estiverem cheios, aí eu começo a transportar o ovo de dreco lá pra cima também pra fazer omelete. E os estábulos vão se autorregular porque o autocoletor sempre vai dar prioridade pra colocar... Primeiro na incubadora. Porque isso daqui... Vão ficar com prioridade oito. Esses daqui, ó. Esses carregadores. Esses carregadores daqui são prioridade oito. E as estações são prioridade nove. Tem um alerta amarelo ainda. Por que que esse trilho... Ah, tá. Esse trilho aqui é o que vem trazer... O material lá de baixo pra esse coletor aqui trabalhar com o... Se for ovo, ele coloca aqui, ó. Esse coletor aqui. Acabou meu aço. Mas eu acho que o foguete deve estar voltando. Noventa e cinco por cento. Ele vai voltar com um pouquinho de aço, né? Se eu não me engano, uns oitocentos quilos de aço ele volta. O que que tá acontecendo aqui nesse buraco? Ducentos e onze graus. Tem coisa muito quente aqui, né? Ahn... Ok. Isso aqui vai ser o seguinte. Esse cano aqui eu tenho que desmontar ele. Vamo lá. Deixa eu botar isso aqui pra... Fazer... voltar a fazer... E aqui... Vem uma ponte pra cá. E essa ponte aqui sai. Vamo encurtar o caminho. Ok. Eu deveria pôr outra ponte aqui pra... Pra fazer um loop aqui. Mas como já tá feito dessa maneira... O que que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que desconstruir esse cano aqui. Desconstruir esse cano. E tirar uma bolha aqui. Eu não tenho um lugar aqui onde eu possa pôr... Eu deveria puxar aqui pra colocar duas pontes. Mas eu não tenho como fazer isso aqui. Então eu tenho que tirar uma bolha daqui. E isso aqui passa a trabalhar com temperatura... Acima de 50. Ou chega! Deu bom. Deu bom. Deu bom. Tá. Agora aqui... Não é cano de termito aqui. É cano normal. Esse é meu retorno. Essa é a entrada. Essa é a... Burro. Aqui. A ponte vem aqui. O sensor vem aqui. O sensor de ferro, mano. Tem ferro pra caramba mesmo, né? Pode ser de chumbo, não. Cobre é melhor. Cabo de cobre também. E esse cano aqui... Ele vem... Assim. E agora eu tenho que trazer super resfriador pra cá. Como é que eu vou fazer isso agora? Eu vou fazer o seguinte. Vou fazer em duas etapas. Eu vou puxar uma ponte. Tem um cabo de alta tensão aqui. Então eu já... Espeto o bicho aqui já. Carrega! Espeto o bicho já aí. E eu vou fazer em duas etapas essa transição. Eu vou puxar uma ponte que vai carregar esse sistema aqui. E aí ele vai... Pode ser desse lado? Porque se eu fizer aqui, essa saída vai tentar jogar... Aqui. Não, essa daqui vai tentar jogar aqui, né? Ah, tá ao contrário a ponte. Sua besta. Essa ponte aqui vai carregar aqui. E essa ponte... Aqui. Vai carregar... Tanto faz. Aqui. Pra gente poder abastecer os dois. Acho que eu tenho o super-resfriador suficiente ali. Coloquei a ponte no lugar errado. Isso aqui sai. E isso aqui sai agora. Monta isso aqui. Uma bolha a mais aqui, né? Acho que não é uma boa ideia eu tirar da parte de trás, mas eu vou tirar da parte da frente. Certo? Perfeito. Agora eu voltei de novo a resfriar aqui essa área. Muito bom. Viveirinho de dreco pronto. Lá, já estão... Já tá tratando já. Já tem o ovo de dreco, ó. Tá? A prioridade é dos pontos de soltura. Tá? Prioridade 9 nos pontos de soltura. Então, sempre que nascer... E eu já tô começando a pegar caniço já dos drecos. Beleza. Muito bom. Tudo configuradinho, tudo certo. Perfeito, mano. A gente se vê no próximo episódio. Só falta eu finalizar aqui a parte... Mas eu não tenho aço pra fazer os trilhos, tá? Vou tentar dar uma focada no aço no próximo episódio. Na fabricação. É... Eu preciso... Na verdade eu tenho bastante cal, né? Cadê aqui meu minério consumível? Cal. Tenho... 2.325 kg. É muito cal. Tenho carbono refinado. Eu não tenho... É ferro. É verdade. Eu não tenho ferro. Beleza. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.